Olá, papai, mamãe, tudo bem com vocês? E com seus filhinhos também? A tia Eli está passando aqui para deixar um recadinho. Eu estou precisando de todas as atividades que vocês pegaram aqui na escola para o seu filho e a sua filha fazer, porque a tia Eli tem que corrigi-las. Então, papai e mamãe, traz aqui para a tia Eli, por favor, aqui na escola. São essas atividades, as atividades em folha, todas que já fizeram. As atividades dos livros, todos os livros. E olha só, o livro de linguagem, o livro de matemática e natureza e sociedade. E esse também, a atividade de reforço. Então, quem já fez todas as atividades, traz aqui para a tia, papai e mamãe, que a tia Eli irá corrigi-las todas. Muito obrigada, tchau!